É, e começam amanhã as inscrições para os cursos de graça de língua inglesa. É o Inglês Sem Fronteiras, criado para aperfeiçoar o idioma dos estudantes universitários brasileiros que querem estudar no exterior. São 9 mil vagas distribuídas em 42 universidades de vários estados. As inscrições vão até o dia 8 de agosto e devem ser feitas no site isf.mec.gov.br.